Oiê! Fala minha história, Jus, Jus! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Estar do Vale! Eu amo esse jogo! Gente, mas assunto sério é que Eu ia parar de trazer Estar do Vale Por quê? Por quê, Shower? Porque o último vídeo do canal não foi Também de Estar do Vale Daí eu pensei, galera, não estou gostando desse jogo maravilhoso Não sei o que está acontecendo Só que muita gente veio me chamar E me pedir pra continuar com o Estar do Vale Então eu decidi dar mais uma chance Então se vocês querem que eu continue trazendo esse jogo maravilhoso Maravilhoso aqui no canal Muito importante vocês deixarem o quê? O like lecoso E compartilhe com os amiguinhos também, ok? Vamos lá, né? Temos 1.107 dinheiros Isso não é muito, isso é bem pouco Na verdade, a gente precisa juntar muita coisa Inclusive pedra e madeira Eu não me lembro de quanto que a gente precisa de pedra e madeira Pra gente poder fazer nosso galinheiro Que a gente tem que construir logo esse negocinho, né? Muito importante ver a previsão do tempo Mentira, previsão do tempo não é tão importante assim Ver se a gente está com sorte Será que a gente está com sorte? A sorte não estará ao seu lado Como sempre nessa vida A sorte nunca está do meu lado Mentira Eu tenho sorte sempre que eu tenho vocês Ok, vamos botar essa paradinha aqui Que eu acho que vai proteger mais a plantação Mentira, é só pra deixar bonitinho mesmo Porque quem protege é aquele espantalho ali, ó Vamos botar a aguinha Eu acho que eu não recebi nenhuma cartinha, não Nossa, olha lá A outra gastando água, botando na areia Prontinhas regadinhas Deixa eu só dar uma conferida Não tem nada Ok Eu acho que a nossa próxima quest é construir o galinheiro mesmo Tá, mas a gente precisa de muito dinheiro pra isso Tudo que eu ganhei foi uma xerívia Tudo que eu consegui colher Por enquanto, né, galera Olha a nossa luninha Tô com essa barbita Não, não quero comer nada, não Quero só acariciar a minha filha A filha A filha Nossa, eu tô com energia baixa já, né Que estranho Tá, então vamos dar uma andada Pra ver se eu acho alguma coisa Aqui no futuro vai ter uns cogumelos Por enquanto a gente não tem, não A gente tá meio fraco de comida aqui, hein É, eu sei que dá pra fazer uma espécie de comidinha Um lanchinho Se a gente juntar todas as sementes de árvore Esse lanchinho aqui, ó A gente já tem bolota, pinha Falta semente de ácer O problema é que eu não sei muito bem o que é ácer Ah, essas árvores parecem ser todas iguais Deixa eu ver se essa daqui Não Não é essa Essa não é ácer Próxima Que se parece com essa Mas não tanto Essa daqui, ó Vai ser essa daqui Ai, minha energia tá acabando O que que eu como? Não sei Eu como a xerívia O que que eu como? O que que dá mais energia? Estrinha aqui, ó Vou comer o alho poró E não é que não veio a semente do negócio? A mudinha? Assim eu não consigo fazer um lanchinho, né Mas tá, deixa esses lanchinhos pra lá Tô alimentada agora pelo menos Quer dizer mentira, eu não tô não Mas eu posso comer esse pão aqui que eu ganhei, ó Vamos comer ele Não é tanta energia, mas É o que temos Temos uma pequena questzinha aqui, ó O mago local está em busca de uma raiz forte De um raiz forte fresco O que é um raiz forte? Eu não sei o que que é um raiz forte Aliás, vou aceitar, né Vamos descobrir o que que é esse negócio de raiz forte aí Dá umas mexidinhas no lixo Achei outro pão no lixo, gente Esse negócio de mexer no lixo é bom mesmo Tá, eu só quero conferir quanto que é Pra fazer um galinheiro Preciso muito fazer esse galinheiro logo Provavelmente ainda falta muito dinheiro Mas aí a gente pode pescar Que eu acho que pesca é o que vai dar mais dinheiro pra gente nesse início Ah, moça, não tá aqui Ô moça Ô moça Só quero olhar o preço do galinheiro, moça Por que que você não tá aqui trabalhando? Ó, você tá fechada hoje Estou lá na Carolina para o clube de aeróbica Tá, né Fazer o que? Vou pescar Este vale possui um ecossistema muito vibrante e diverso Esse é um dos motivos pelos quais me empolguei em me mudar pra cá Ok, eu acho que esse cara aí é biólogo Gostei dele, gente fina Vamos dar um presente pra ele? Mentira, não vamos não Porque a gente é pobre Quando a gente tiver mais riquinho A gente vai distribuir uns presentes por aí Então vou pescar, né Tô nervosa, vou pescar Galera, pesquei bastante aqui Uns peixinhos Só que eu não vou vender pro prefeito Que é onde a gente coloca naquela caixa Eu acho que é pro prefeito que a gente vende Sei lá Eu vou deixar pra vender amanhã pro moço dos peixes Que é o Willy Por quê? Porque eu acho que vendendo diretamente pra ele Dá mais dinheiro Entendeu? Vocês acham isso também? O que que vocês acham? O que que vocês sabem? Deixa aí pra mim nos comentários O que que vocês acham? Agora vão correndo Antes que a gente dorme aqui na rua E a galera acaba mexendo nossos bolsos Pode não Porque já tem pouco dinheiro Partiu dormir Eu aludei aqui Essa chugleta tá muito bonitinha Vamos dormir Nível 2 de pesca Yeeey Eu consigo fazer iscas agora Isso é muito bom A gente consegue uns peixes melhores Ganhamos nada de dinheiro? Por quê? Porque eu não vendi nada, né? Ai, pera Vamos olhar a previsão Previsão não Previsão de sorte É Vidente Vamos ver como é que tá Os espíritos Eles farão o possível Para dificultar a sua vida Mas esse sorte nunca vai tá no meu lado Rainha do molho Isso daqui é bom Porque dá umas receitas Refogado Valeu pela receita O problema é que a gente não tem cozinha ainda Gente, a tal da raiz forte Raiz forte, gente Acabei de olhar aqui É isso daqui A gente tem lá em casa Eu acho Se eu não tiver comido Ainda tem Vamos catando tudo que a gente acha Ai, o problema é que o meu... Ai, o inventário tá cheio Isso daqui pode ir embora Que eu pego a concha Vamos ver, né? A pedra Pedra não, né? Vai te pegar mais uma conchinha Que aí Vou vender as... Ih Vai ver uma concha boa Com estrelinha Vale mais Acho que é bom Qual é o seu willy? Vim vender umas paradas aí pro senhor Aí, ó Uns peixinhos Ó Ó Dinheiro bom Dinheiro bom Gostei Depois eu quero muito comprar uma vara melhor Gente Precisamos Porque essa vara É bem ruim Vamos pegar essas conchinhas Aproveitar pra vender pra ele também Olha, essa concha é a estrela dourada Eu acho que eu vou guardar Porque tem um festival aí Eu não sei se já tá chegando Mas que tem um concurso De quem tem as melhores coisas Melhores itens Melhores... Ah, sei lá Que consegue ir trabalhando Entendeu? E aí as coisas que tem estrelinha dourada Valem... Valem pontos E... E aí a gente pode ganhar Não sei se vocês entendem Nada que eu falei Eu entendi Mas é isso aí Eu esqueci o nome do evento Do festival E eu quero muito concorrer E eu quero ganhar Gente, esse aqui é o meu crush Ai, crush Crush Sebastião O que vão fazer hoje? Não sei Gente, ele é meu crush Supremo Provavelmente nada Provavelmente nada Mas ele é muito difícil De conquistar Eu acho que ele não gosta Dessa flor Não sei se ele gosta Vamos tentar Ele não gostou Ele só fez a interrogação Devolve minha flor Pelo menos ela valia dinheiro Seu crush difícil Eu quero muito descobrir O que é que ele gosta Tá Moça Eu quero saber Quanto que custa Isso aqui mesmo O que? Quatro mil ouros Quatro mil ouros Mas se bem que a gente Não tá tão longe assim não Dá pra fazer isso aí A gente só precisa De mais trezentos madeiras Sem pedra Isso aí a gente tá Um pouquinho longe Mas vamos que vamos Que a gente consegue uma hora Acho que eu já vou começar A juntar essas paradas aí A gente pode entregar Aquela raiz forte Lá pro mago Que com isso A gente vai ter Mais cento e cinquenta Dinheirinhos Muito bom É de grão em grão Que a galinha Echa o papo Rapaz De moeda em moeda Eu vou encher Meu bolsinho Eu vou ficar rico Ah eu sabia Que eu tinha Gente mas tinha um peixe Sobrando aqui Que eu podia ter vendido Lá pro moço Tô dando mole Deixa eu guardar Umas coisas aqui Colete São necessários Anos de estudo Pra ter dois anos Elementar Tá bom Mas isso não me interessa Toma isso Ah o item que eu pedi Seu trabalho foi satisfatório Olha aqui está o pagamento Muito obrigada senhor Cento e cinquentaourinhos Meu Deus Só isso né Acho que é só isso Ok Falou Tchau Vim aqui pescar Mas eu tô me perguntando Se não é vantajoso A gente ir pra mina já É pode ser No mínimo a gente consegue Umas pedrinhas né E a gente precisa de pedrinhas Pesquei um óculos É óbvio que eu fui pra mina Bem melhor do que ficar aqui Pescando óculos Vamos explorar a mina Yeah Acho que é a primeira vez Que a gente vê em uma mina né E aí moço Eu estava só espiando Este velho poço de mineração Marlon Ele está abandonado Há décadas Ainda assim Provavelmente ainda Há uma boa quantidade De minério lá embaixo Mas um lugar tão escuro Abandonado por tanto tempo Acho que minério Não será a única coisa Que você vai encontrar Lá vem Aqui Tome Você pode precisar Tome espada Que coisa boa Você recebeu Uma espada enferrujada Nem pra me dar uma espada nova Aposto que ele tem nova Vou falar nisso Meu nome é Marlon Eu tomo conta Da guilda dos aventureiros Lá fora Vou vigiar você Mostre o seu valor E pode ser Que eu aceite você Como membro Pode ser Se eu quiser Ai eu ainda não posso Usar o elevador É a primeira vez Que eu estou entrando Aqui na mina né gente Ai que legal Então ó No início É duro de quebrar Essas pedrinhas ó Já abriu um caminho Ver minério aqui Não vai ter Mas tem uma chance Dessas pedras droparem Minérios E principalmente carvão Só que até agora Olha só A gente não teve sorte Por que será? Porque lá no noticiário Disse que eu não ia ter sorte Mesmo E mesmo assim Eu decidi em vir É muito bom a gente Prestar atenção Naquele canal lá Dividente Porque quando ele diz Que a gente vai ter sorte É porque a gente Vai encontrar mais minérios Na mina Uns peixes melhorzinhos Entendeu? Quando falam que vai ter azar É porque vai acontecer Isso que está acontecendo comigo Só pedra Ó mas ali tem um minériozinho Bicho também Olha onde é que está a espada aqui Vamos testar essa espada agora Qual é bicho? Ah! Pelo menos ele dá Essa paradinha Que dá para fazer isca E a gente coloca Na nossa varinha Como é que coloca? Mas já esqueci Pera Ai eu acho que não dá para usar Nessa varinha A gente tem que comprar Outra vara de pescar agora Eita vida difícil Ó consegui aqui Uma descida Aqui vamos Xero Que der para explorar Vamos explorar Olha lá O bicho verde Esse bicho verde chato A minha energia está baixa Eu não tinha percebido isso Ai meu Deus Esse bicho é muito forte Sai daqui Sai daqui Que isso? Não está morrendo nunca Para a minha espadinha Vamos comer um pão Porque a energia está Pensa ali Daqui a pouco eu desmaio Até que está tendo Um lumináriozinho Outro aqui Não está tão ruim assim não Dentro dessas caixas Costuma ter algumas coisas boas Às vezes está só vazia mesmo Ó achei um geodo Isso é bom hein A gente levar para o ferreiro abrir E ver o que tem dentro Geodos são como ovos de páscoa Só que não são doces Epa Isso aqui é minério de que? Que minério diferente Topazio Acho que topazio é bem inútil Eu achei que era ouro Estou sonhando alto O ouro só lá embaixo Só bem lá embaixo mesmo Aqui nas camadas de cima A gente só vai achar bronze Bronze não Cobre O que eu estou falando? É o sono gente É o sono Ai já está escurecendo Meu Deus Não posso desmaiar aqui não Que perigo Ficar de olho nisso Cheorim Daqui Vamos descer Abrir uma escada Achei que tinha aberto uma escada Já acho que não né Ai consegui vir para o quinto Agora o elevador funciona Ai está ficando tarde É melhor a gente ir embora Senão a gente vai acabar Dormindo na rua Agora a gente pode usar o elevador Que coisa boa Vamos que vamos Ganhei mineração nível 1 Agora eu consigo fazer bombinhas Eu acho bem inútil essas bombinhas Eu quase nunca uso E o nosso dinheirinho 437 Tá bom né Muito não Mas o que tem Eu não vendi tudo também Eu coloquei só algumas coisas na caixa antes de dormir Tá Vamos ver se a gente tem umas coisas para vender A gente precisa de dinheiro logo Quero muito fazer o galinheiro Gente A gente recebeu uma visita aqui Se quiser aproveitar melhor os minérios que encontrar Vai precisar de uma fornalha Ok É convenientemente E convenientemente tem um projeto extra de uma fornalha aqui Aqui Quero que fique com ele Obrigado moço Devia ter dado a fornalha de uma vez né Você aprendeu a construir uma fornalha Ok A fornalha permite que você derreta barras de metal As barras podem ser utilizadas no artesanato Com som e melhoria de ferramentas Si senhor Valeu Depois de derreter algumas barras de cobre Pense em me chamar para melhorar uma de suas ferramentas Vai facilitar bastante o seu trabalho Enfim estou voltando para casa Cuide-se Falou Tem uma cartinha aqui Vamos ver Tem os itens novos em estoque Uma vara de pesca de luxo E algumas iscas podem ser utilizadas com ela Moço Desde quando eu vou ter dinheiro para comprar uma vara de pesca de luxo Nunca Utilize a isca para fazer os seus peixes morderem a isca mais rápido Utilize a isca para fazer os peixes morderem a isca mais rápido Espero ver você em breve Willi Falou senhor Willi Ai pera Tem mais uma cartinha Olá Cherry Já se acostumou a nova vida? Não consigo acreditar que você cresceu tanto O tempo voou mesmo Agora que você foi embora e tenho todo esse dinheiro a mais sobrando Mandei um presentinho com amor papai 500 dinheiro Obrigado papai Gente Ganhei Nossa ganhei de 500 dinheiro Meu Deus Tante carta Aqui é a Robin Há muitas pedras espalhadas na sua fazenda Se houver um excesso delas Considere me contratar para construir um posto para você Eles podem ser colocados por toda a sua fazenda E servir como locais interessantes para encher seu regador Apareça na minha loja com 75 pedras e mil gramas de ouro Quando estiver pronto Robin Ai eu acho inútil construir isso Gente mais uma cartinha Vi você explorando a velha mina Você possui um espírito aventureiro Isto posso dizer Se você puder matar 10 gosmas Conquistará um lugar na minha guilda dos aventureiros Tenha cuidado Marlon Pode deixar senhor Sua xerezinha matadora de gosmas Meu Deus eu tenho mais uma carta Desaparecido Acabei perdendo meu machado favorito Se você o encontrar Por favor Me devolva assim que puder Estou tendo um trabalhão aqui sem ele Quem achar pode ficar com 250 ouros Robin Vamos procurar o machado da Robin Oh yeah Agora eu tenho muitas quests Ok Mas a primeira delas mais importante É regar as minhas plantinhas Esse aqui é meu ganha-pão né gente Então vamos regar isso aqui Dessas quests eu acho que a principal É achar o machado da Robin Acho que vai ser a mais fácil de ser feita Ou não Eca Que cheiro horrível Que isso gente É um esgoto Por que isso é trancado Quero explorar o esgoto Acho que Gunter tem a chave Gunter Quem que é Gunter mesmo? Professor Professor Gunter O homem responsável pelo museu Por que você acha que ele tem a chave? Ah é o cara do museu Eu vi uma grande chave enferrujada Cair do bolso dele uma vez Uma porta assustadora assim no esgoto É a combinação perfeita Para uma grande chave Enferrujada Isso Deve ter bicho lá dentro Tem algo se movendo ali Vixe Ok Mas eu não vou mexer com isso agora não Dá licença que eu tenho que achar o machado Ah E aqui ó Tem uma dica no Na quest Machado perdido da Robin Robin perdeu seu machado favorito Da última vez que ela lembra tê-lo usado Saiu cortando madeira Ao sul do rancho da Marni Outro machado perdido da Robin Tá O rancho da Marni É esse que eu tô aqui É esse daqui ó E ao sul do rancho Ou seja Aqui pra baixo Que ela perdeu o machado Então vamos caçar esse trem Tem que estar por aqui Ai será que tá aqui dentro? Eu realmente não me lembro Olha eu tô bem aqui embaixo Achei! Tá aqui A machado dela aí Você encontrou o machado perdido? Melhor devolver para a Robin Agora mesmo Vamos ganhar meus duzentos e poucos dinheiro Estamos quase com quatro mil E aí a gente precisa de juntar o resto da madeira E da pedra E aí a gente vai conseguir fazer nosso galinheiro Finalmente As galinhas são tão fofinhas E gente tem uma quest aqui ó Estou quase sem bagre Se alguém puder trazer isso pra mim Eu ficaria muito grato Caroline Seiscentos ouros Pra entregar um bagre Nossa Eu preciso achar esse bagre Meu Deus do céu Tá Mas antes de tudo Vamos devolver esse machado Depois a gente dá um jeito nessas outras quests Agora eu tô cheia de coisa pra fazer Vamos devolver o machado E aí você achou meu machado Que alívio Quase cortei meu dedo com outro machado Obrigado De nada Ganhei dinheirinho? Duzentos que é dinheirinho? Aê Coisa boa Acho que agora Pra terminar o dia Acho que eu vou pra mina E amanhã a gente faz as outras coisas A gente vai atrás de bagre Etc, etc Ó já matei sete de dez gosmas Aqui na mina Vamos terminar esse trem logo E aí Eu não sei se eu vou ganhar dinheiro com isso Ou se eu só vou participar da guilda Mas pelo menos vamos acabar com isso logo aí Tá cheio de gosma aqui Olha mais uma Depois só vai ficar faltando mais uma E aí Ó pronto Já serão as dez Aqui Gente, matei até outra aqui Aí Consegui Consegui Tem outra ali Mas tá cheio desses bichos aqui Essa espada é ruinzinha Mas é bom que dá pra Que ela é rápida Ela é leve Porque tem umas espadas aqui no jogo Que elas são boas Só que elas são muito pesadas Entra na guilda dos aventureiros Pronto Agora eu tenho que ir lá visitar E eu não sei Acho que elas me dão É trabalho Elas não me dão dinheiro não Cheguei no nível dez E tem um tesourinho aqui Botinhas O que eu vou fazer com isso Eu acho que protege um pouco, né De armadura Muito bom Agora vamos embora Por quê? Porque tá ficando tarde E ninguém quer perder o dinheiro por aí E bom, galera Nós não ganhamos nada de dinheiro Já estamos aqui Outro dia Por quê? Porque eu não vendi nada Mas hoje Hoje eu tenho é muita coisa pra vender Gente Tem uns de outro pra abrir também Tem mais aqui dentro Mas tudo isso vai ficar para o próximo vídeo Porque o dia de hoje já vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado É muito importante vocês deixarem o like Se vocês quiserem que eu continue trazendo essa série, ok? E não esqueçam de mandar o canal para os amiguinhos E até a próxima, galera Falou Tchau Tchau Tchau